Muito bem, boa noite, você comigo, sempre às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio e você está em excelente companhia no sistema Benedictus de Comunicação. Rádio Benedictus aqui no Facebook e também no canal PC Sampaio no YouTube. Boa noite a você, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 28 de novembro, são 22 horas e 2 aqui em Fortaleza. Não temos hora de verão, portanto, para quem está na região sul-sudeste, são já 23 horas. Mais uma vez, obrigado e a paz do Senhor. Damos, portanto, seguimento e finalização à nossa mensagem de hoje. Capítulo 9 de Mateus, a partir do verso de número 18 até o verso 38. Portanto, olho vivo e fique ligadinho, ligue bem os fios, porque Deus vai certamente falar com você através da sua palavra, palavra de Deus. Vamos lá, então. Mateus 9, verso 18, 17. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-lhe os seus discípulos também. E eis que uma mulher, e eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Orla da sua veste. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Que coisa fabulosa, não? E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Tenha-me, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente, eu falei imediatamente, a mulher ficou sã, saudável, curada. Verso 23, disse, Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas, ou os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retiraibos que a menina está morta, mas dorme. Bendito seja Deus, glória a Jesus, e neste momento, riram-se dele. O texto é claro em relação a isso, riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Do verso de número 18 ao verso de número 26, nós temos aqui, na verdade, dois milagres, e não apenas um. O milagre da mulher que padecia de um fluxo de sangue, de hemorragia crônica, vamos já explicar isso. E o outro milagre, nesses versículos aqui também, é da menina. Perfeito? Que voltou a viver. Bendito seja o eterno por isso. Verso número 27. Vamos já aqui falar sobre a cura de dois cegos e um mudo. E partindo, Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nossa, filho de Davi. Gravem bem isso, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes-vos que eu possa fazer isto? Disseram-lhes, sim, Senhor. E o Senhor tocou, então, os olhos dele, dizendo, sejam-vos feitos segundo a vossa fé. Glórias a Deus. Segundo a vossa fé. Aleluia. E os olhos se lhes abriram. É o verso 30. E Jesus ainda os admoestou. Na outra versão, ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém os saiba. Mas, tendo eles saído, tendo Jesus saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, trouxeram-lhe um homem mudo. E, demoniado. Que expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios, pelo príncipe dos demônios. Você me compreende? A partir do verso de número 35, já muda o cenário, já muda o discurso, já muda a abordagem, já muda o milagre. Verso 35, já vamos falar sobre a Ceara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Observem bem isso. Percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, por quê? Porque a davam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, então disse aos seus discípulos, a Ceara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos, poucos, poucos. Rogai, pois, ao ao senhor da Ceara, que mande ceifeiros para a sua Ceara. Vamos então de volta ao versículo 18, para a gente explicar direitinho. Vamos lá então. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão, e ela viverá. Portanto, esta parte de Mateus já nos mostra e demonstra que um chefe, um dos maiorais, um dos principais, chegou a Jesus e prostrou-se diante dele em profunda adoração. O que era já algo absolutamente esquisito, estranho, raro, para aquele momento. Mas havia uma razão muito grande por trás disso tudo. A razão era que a filha daquele chefe havia falecido. Mas, para além do falecimento, o nosso bom chefe aqui, vou chamá-lo de bom, ele sabia que Jesus Cristo tinha condições de ressuscitá-lo. Ele já certamente ouvia, teria ouvido falar dos milagres de Jesus, das maravilhas, dos prodígios, sinais que ele havia operado em tantas aldeias e cidades. de tal maneira foi esta informação importante para ele que criou nele fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Portanto, nunca ainda o tendo visto, ao menos, o texto não nos demonstra, não nos dá a entender que o chefe já o tinha visto, mas já o tinha ouvido falar. já tinha ouvido falar dele, de Jesus, portanto, ele deixou a sua filha em casa, falecida, morta, em bom português. Ele deixou em casa a desesperança, o desespero, as lágrimas, a saudade, e partiu em busca daquela única pessoa que ele ouvira falar, capaz de ressuscitar pessoas. bendito seja o nosso bom Senhor. E ao chegar na presença de Jesus, ele se prostra, eu adoro, em espírito e em verdade. E a palavra diz, e a palavra diz que Deus se enche de profunda compaixão quando a pessoa está com o coração contrito. Coração contrito, Deus não vai desamparar. Portanto, desejar, se você está com o coração pequeno, contrito, abafado, doído, leve-o à presença de Jesus de Nazaré, porque somente ele pode nos ajudar com a sua mensagem, com a sua cura, com o seu bálsamo. Foi assim que ele fez. Deixou a sua casa em pranto, deixou a sua casa na verdade com os instrumentistas que eram comuns, naquela época, pagos naturalmente, deixou a sua casa com as cartideiras profissionais, mulheres que eram pagas para chorar, para simular. Mentia, a palavra correta, que estavam realmente angustiadas e chorosas e contritas. Não, tudo era pago. Você então percebe que o comércio, até mesmo na hora da morte, sempre esteve presente na história universal. Sim ou não? Mas, isso é um detalhe histórico, cultural. Eu cito-o apenas para que você compreenda que este chefe deixou tudo isto em casa e foi em direção a Jesus a fim de buscar a cura para a sua filha. Para além da cura, ele foi buscar na realidade a ressurreição. Portanto, ele cria que havia a ressurreição. O diálogo dele com Jesus é realmente tocante, é comovente. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, vem, vem. Impõe a tua mão e ela viverá. Ele cria, sim, cria que pela simples imposição das mãos de Jesus Cristo, a filha dele ressuscitará. Isto para nós é motivo de um exemplo fantástico. Basta um toque do Senhor para que a nossa vida possa mudar. Às vezes, tudo está de pernas para o ar. As coisas, humanamente falando, estão todas contrárias. estamos quase que mortos vivos, zumbis, de rua em rua. A esperança nos foge, estamos decepcionados, angustiados, cansados, sobrecarregados. Mas aí vem o bom Senhor e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu te abusar e enviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei de descanso para as vossas almas. Este bom chefe, este bom fica por minha causa, este bom chefe tem a presença de Jesus, seu adora em espírito e em verdade intercede por sua própria filha. Ora, nós que somos pais e você que é pai e você que é mãe, nós somos capazes de fazer qualquer coisa lícita e às vezes até não tão lícita a fim de nós salvarmos os nossos próprios filhos. Qualquer pessoa que nós amamos, mas em especial os nossos próprios filhos, sim ou não? Eu sei que sim. O fato é que após este ato de profunda fé diante dele, Jesus levanta-se e detalhe, os seus discípulos os seguem. Os discípulos aqui não lhe fazem, não fazem a Jesus nenhuma objeção, nenhum óbice, nada. Nihil obstatis quer dizer nenhum tipo de objeção. Segue o mestre calmado, porque discípulo que é discípulo segue, não contesta. Segue, porque sabe quem está seguindo. E sabem eles, discípulos, que Jesus moveu-se mais uma vez de íntima compaixão. Muito bem. O fato é que enquanto ele se dirige à casa do chefe para ressuscitar aquela filha, acontece algo extraordinário que vai nos saltar aos olhos aqui e vai dar o epíteto, vai dar aqui, na verdade, o nome desta passagem aqui da Bíblia que é a seguinte. Uma mulher, não uma mulher comum, mas uma mulher que sofria de hemorragia, de um fruto de sangue. E não há 12 horas ou 12 dias ou 12 semanas, não, há 12 anos, há longos 12 anos. E este evento é tão importante que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registram o mesmo episódio. E dizem eles que ela havia já gasto, já havia, na verdade, torrado, em bom português, se arenseis, torrado todo o dinheiro que ela possuía com os médicos. Observem que data venha, com permissão de todos, a medicina sempre teve os seus limites. E médicos que não curam nada, mas enrolam e ganham dinheiro dos outros, sempre existiram. esta mulher havia gasto todos os seus haveres, todos os seus bens, certamente indo de especialista em especialista. Alguém dirá, mas pastor, naquela época a medicina era muito embrionária, era muito simples, rudimentar, eu sei disso, eu sei. Mas o texto é claro, os evangelistas Lucas e Marcos também dizendo que ela já havia gasto tudo o que possuía, o que nos dá a entender que não era qualquer um. Porque mulher não era comum que ela tivesse haveres, tivesse dinheiro. Você me compreende? O que leva alguns comentaristas a afirmarem que ela era uma mulher rica, talvez tivesse tida herança. O marido lhe deixou. Mas isso é outra questão. O fato é que a mulher sofre de um grande e horrível fluxo de sangue e morragia. E veja bem, no Antigo Testamento em Levítico capítulo 5 e capítulo 15, podem ver depois, proíbem terminantemente que uma mulher que tenha esta situação ela ande na cidade sem mais nenos. porque onde ela andasse e alguém tocasse nela ou ela tocasse em alguém ela estava impura. Portanto, ela venceu todos os preconceitos. Ela foi contra a própria lei. Ela desafiou a própria lei em busca da sua cura. Você me compreende? Quando se está enfermo, quando se está doente, qualquer tipo de lei, lei menor, lei que obstaculiza, lei que impede, lei que é extremamente humana e ao invés de ajudar, faz e atrapalhar, isso é posto de lado, porque você necessita de uma cura. E foi isso que ela fez. Deixou os seus parentes e aderentes, como eu chamo sempre aqui de consanguíneos e afins, deixou a sociedade, a sua parentela, os seus vizinhos e ela se moveu como uma cobra que rasteja na areia. É de se imaginar que a multidão que seria agora Jesus era grande, como toda multidão é, obviamente. E mesmo assim, ela sem revelar que estava com fruto de sangue, porque se ela tivesse tal feito, ela seria pisoteada, ela seria posta fora e ela arrumou em direção a Jesus. E sabem por quê? Porque ela dizia uma coisa que para nós até hoje nos toca o coração, que é a seguinte, se eu tão somente tocar na sua veste e ficarei sã. Ora, as vestes daqueles homens religiosos, especialmente rabones, mestres, as vestes destes homens de Deus, vestes, geralmente brancas, com cinto azul, com borlas, como que a lembrar a Israel que Jeová é o único Deus, na realidade, era assim que Jesus, neste episódio, em particular, estava vestido. E ela sabia muito bem disso. Sabia tanto que ela se esgueirou, o verbo é esse, ela tangenciou, ela circulou por entre a multidão com o objetivo fixo na cabeça que era tocar em Jesus. Se eu tão somente tocar nele, na orla de sua veste, eu ficarei curada. E sabe de uma coisa? Ela conseguiu ela finalmente tocou Jesus. Agora, veja, ela não tocou de qualquer maneira, não, ela tocou para valer mesmo, não é? Foi tão interessante e tão impactante e tão forte a coisa que Jesus disse alguém me tocou nas outras passagens correladas. E aí, o discípulo diz, Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou, tipo assim, todo mundo está te tocando. Ele diz, não, eu senti que de mim saiu o poder. Você me compreende? Não foi um toque diferente, não foi um toque simples, digo melhor, não foi um toque normal, foi algo diferente, foi algo grandioso. e aí, eu imagino que a multidão parou, Jesus ficou olhando, não que ele não soubesse quem lhe tinha tocado, porque ele sabia, ele apenas iria se aproveitar, iria usar aquela oportunidade para dar mais uma lição de fé aos discípulos e à multidão que estava em seu redor. E aí, irmãos, neste momento, a mulher faz um ato, realiza algo extraordinário, ela diz, Senhor, fui eu que te toquei. E ela, então, relata a sua história. E mais, algo ainda extraordinário acontece, porque ninguém aqui foi retirá-la da presença de Cristo, porque ela disse, estou curada. Jesus se volta para ela e diz, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, saudável, curada. Percebe? A salvação veio primeiro e depois veio a cura. é óbvio que durante 12 anos ela padeceu, é óbvio que ela deveria estar com uma profunda anemia pela perda de sangue, evidentemente, é óbvio que até ela ter ouvido falar de Jesus ou acerca de Jesus, ela não tinha mais esperanças, porque o seu dinheiro já havia sido gasto todo. mas eis que quando o dinheiro acaba, aí é que surge algo que vai para além do dinheiro, muito mais valioso, muito mais importante, que é o poder de Deus, que é a presença do Altíssimo, que é aquilo que não se pode comprar, o amor, a piedade, a presença de Deus. bendito seja o eterno por isso. A salvação é a maior cura que o ser humano pode ter. Tudo mais é relativo, tudo mais é consequência, o mais importante milagre é o milagre da salvação. Porque o que basta, que valia tem a cura física se a pessoa ao final e ao cabo poderá partir para a eternidade, para o inferno. Você me compreende? Aleluia! Com aleluia! E aí, a partir daí, a mulher já está saudada, já está sã. E a lição que nos dá é a seguinte, que nós continuemos na trilha do caminho de fé e que, embora não possamos mais tocar nele fisicamente, na orla da sua veste, nós o toquemos em espírito e em verdade. Porque Deus ama aquele que o adora em espírito e em verdade. Amém por isso? A partir daí, então, volta o texto, a narrativa da chegada dele lá à casa, o instrumentista, já falei a respeito disso, ele manda que se retire e entra na casa e levanta a menina que estava morta. O mais curioso é que eles riram dele. Agora, uma coisa interessante, ninguém rir do Senhor Jesus e fica por isso mesmo, não. Ninguém zumba da presença de Deus e fica por isso mesmo, não, não e não. se alguém porventura veio já a rir de você porque você é filho de Deus, serva do Senhor, não se preocupe, Deus mesmo tratará com ele ou com ela. Você entende o que eu digo? Então, quando eles riam e pensaram que estavam realmente bejdenhando, ridicularizando, subestimando, desprezando o poder de Deus, eis que Jesus entra na casa com os pais com os discípulos e ressuscita a menina e a entrega de volta à família. E foi grande o regozijo naquela casa e a notícia não poderia ser diferente, espalhou-se por todo aquele país. Ora, quando alguém é objeto do amor de Deus, quando alguém é na realidade tocada pelo Espírito Santo, as mudanças acontecem, algumas de imediato, outras paulatinamente, é um processo longo, realmente longo, demorado, é um processo de regeneração, de santificação, de nova vida em Cristo, de um novo caminhar, de um novo frutificar, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E não é de repente que isso acontece. Poderá sê-lo. Todavia, não é o comum que assim aconteça. Onde eu quero chegar? Nós deveríamos ter um pouco mais de paciência com os novos convertidos. Até que eles comecem, de fato, a frutificar, a mostrar frutos dignos de arrependimento, como dizia o velho Batista João. Você me compreende isso ou não? Eu sei que sim. Bendito seja Deus. Vamos em frente. Após a cura da filha do chefe, após a cura da mulher de fluxo sanguíneo, hemorragia, brava, 12 anos, Jesus não está ainda sequer na metade do caminho, então ele vai dali e parte dali e acontece o seguinte, dois cegos. Dois cegos, clamando e dizendo tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles se utilizam na expressão messiânica filho de Davi. Jesus, como já me reportei em outro vídeo passado, ele se autonomeava de filho do homem, porque ele sabia a implicação messiânica, histórica, militar que havia na expressão filho de Davi. então, muito bem, eles clamam, clamam, berram, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando então Jesus chega na casa, se aproximam os cegos e Jesus faz-lhes uma pergunta que se repete para nós hoje em dia, creio, 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 porque até o diabo também crê e treme. Eu estou perguntando se você crê que ele pode fazer milagres. Eu creio. Mas milagres não são algo que acontece todos os dias. Não, não são. por isso, fuja desses cafajestes, desses falsíssimos pastores e apóstolos e apostolisas ou apóstolas de Araque que ficam marcando milagres com hora marcada. Fuja deles. Não lhes dê crédito nenhum. São mentirosos. Você me compreende? Sim ou não? A pergunta que ele fez aos dois cegos foi Crê diz vós que eu possa fazer isto? Disseram ele sim, Senhor. Portanto, se Jesus perguntasse a você e a mim hoje à noite, estamos no dia 28 de novembro e são 22 horas e 30 precisamente, será que nós de fato cremos que ele pode fazer algo fora do comum em nossas vidas? Sim, pastor, eu creio piamente nisso. Amém? Eu também. Agora, é continuar persistindo, crendo e persistindo e orando e buscando e esperando e frutificando. Você me compreende? Então, quando eles responderam sim, Senhor, nós cremos, o versículo 29 é claro, tocou então os olhos deles dizendo seja-vos feito segundo a vossa fé. eles eram cegos, mas eles queriam ver. Veja, ao menos, dizem, três tipos de cegueira, não? Pessoas que nascem realmente cegas, pessoas que ficaram cegas, não nasceram cegas, mas ficaram cegas por acidente ou coisa que o vale. E há uma terceira cegueira que é a cegueira espiritual. Embora a pessoa veja, ela não tem inteligência a discernimento do espírito para perceber que está indo numa roubada, numa furada. E mesmo assim, ela vai, mete a cara e se ferra, se dá mal. Então, repito, há ao menos três tipos de cegueira. A cegueira crônica, congênita, a cegueira que você nasce com ela. A cegueira que você adquire depois em razão de algum acidente ou coisa que o vale. Ou doença. E a cegueira espiritual. Dizem que talvez a pior seja a cegueira espiritual. Você está vendo, mas não está enxergando. A cegueira espiritual também tem uma variante que é aquele que é cego quando quer. Quando ele não quer ver a coisa errada, ele diz que não está vendo. É o cego de conveniência. Está tudo errado. Você explica as coisas, apresenta alternativas ao projeto, a coisa, a casa, a família, a igreja, o que seja, mas os figuras ou as figuras a liderança muitas e muitas vezes é tão estúpida que não percebe que está gravemente enferma, gravemente ferida e que necessita de ajustes, adequações. Talvez esta cegueira seja a pior, a cegueira de conveniência. Está tudo errado, mas você não está vendo. Não, isso aí é assim porque é assim. Não, não mexa nisso porque é assim. Ligue os fios. Vocês entenderam? Quando Jesus fala sejam-vos feitos segundo a vossa fé, o milagre só aconteceu em razão da fé. Óbvio. E os olhos se lhes abriram e Jesus ameaçou-os dizendo não contem. Não contem para ninguém. A nossa irmã Fátima escreve a pior cegueira eu acho que é a espiritual. Eu penso que sim também, irmã Fátima. A irmã Aida Rocha escreve com certeza também acho irmã Aida Rocha e tantos quantos estão conosco. É verdade. Mas quanto mais Jesus dizia não contem, por favor, não contem o que vocês receberam, mais a fama dele se espalhava e mais gente vinha ter com ele para ser curada. Incrível. Ou seja, a cura sempre foi algo extraordinário e que justificava a vinda ao poder a união a comunhão com Deus daquela pessoa. Isso acontecia muito no Antigo Testamento nos profetas principalmente. E a ver os ciegues retirados trouxeram-lhe um homem mudo e demoniado. Quer dizer, desgraça pouca bobagem. Depois de curar dois cegos ainda trazem-lhe e trazem a Jesus um homem que é mudo, mas não é só mudo e infeliz, coitado. A lei de mudo e demoniado é demais. É muita desgraça. A lei de mudo e demoniado. Olha, eu vou te contar, é um negócio de doido. Então, verso 33 é muito claro. E expulso o demônio e falou o mundo. E a multidão se maravilhou. Dizendo nunca tal se viu em Israel. Percebe? O que estava impedindo aquela pessoa de falar era o demônio. O demônio da mudez. Incrível, não? Incrível. Eu diria que hoje em dia, eu diria que hoje em dia, neste episódio aqui, havia um demônio da mudez e expulso o demônio. foi expulso, evidentemente, na presença de Jesus. Ninguém fica. Principalmente o demônio. Vagavo, díssimo. Então, veja, assim como há o demônio da mudez, eu quero crer, não, está na Bíblia, mas é razoável esta especulaçãozinha, se me permitem. eu penso que há o demônio da tagarelice. Gente que fala demais. Sabe aquela coisa? Olha, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém. Aí a pessoa fala para a outra, vou te contar, porque, olha, me disseram agora isso aqui, vou te contar, mas você não conta para ninguém. E a outra vai, de repente, todo o quarteirão, a cidade, o país, o mundo inteiro está sabendo. Especialmente em tempos de WhatsApp. Passa um zap aí para mim. E aí lá vai o zap do demônio, passando de celular em celular. Você me compreende, senhor? Mas aí, gente boa de Deus, verso 34, diz, mas os fariseus diziam, eles expulsam os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha, fariseu é fariseu, mas pense numa raça sem futuro. Pense numa raça vagabunda. Pense nos cabra bom de peia. Pronto. Fariseu. Agora, se você não sabe, eu vou dizer para você agora à noite. Os fariseus existem até hoje. Eles não acabaram, não, não, não. Fariseu é fariseu desde sempre. de saldeiro a bodocó. Sempre houve um fariseu. Especialmente nas, em alguns lugares de profissionais da religião. Olha o vivo. Você entende o que eu digo? Vamos correr. Então, é o seguinte, percuia Jesus às cidades todas e vilas e aldeias e olha só qual o critério que ele fazia a Jesus de Nazaré. Ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho e curava todas as as enfermidades e moléstias entre o povo. Não me canse de falar, o ministério de Jesus, o seu, na sua quase que totalidade era ensinar, ensinar, ensinar a palavra de Deus nas sinagogas e nas ruas e nas praças e pregava o evangelho e curava. Portanto, ensinar, pregar e curar. O que a igreja fez ao longo dos séculos passados e especialmente nos últimos 150 anos foi fazer uma inversão desta ordem aqui. Afim de chamar a atenção de todos, então, vai-se primeiro curar. O cara se apresenta como um grande curador ou curandeiro. E aí, a casa fica cheia, a procura não da palavra de Deus, não de aprender nada, não de pôr em prática nada, mas de ser curado. E eu, por cima, isso com categoria, eu tive o prazer, a responsabilidade de interpretar alguns missionários norte-americanos, africanos, canadenses, um deles lá em Itajubá, Minas Gerais, por quatro dias, incluindo o fim de semana, cidade lotada, estado lotado, igreja lotada, milhares de pessoas, muitos doentes. E sabe de uma coisa? Muitos foram curados, muitos, mas não todos, exatamente como acontecia no tempo de Jesus, não todos. então Jesus olhou a multidão e disse, olha, moveu-se de compaixão porque andavam desgarrados e errantes com ovelhas que não têm pastor. Cada ovelha precisa de um pastor, e o nosso pastor é Jesus Cristo que nomeia, que autoriza, que determina, que concede dons ministeriais a homens e mulheres também, para que exerçam ou exerçamos o pastoreio, o exercício do cuidar das pessoas, do transmitir a boa palavra, correta, cristocêntrica, bíblica. Andavam como ovelhas que não têm pastor. Ah, então disse Jesus aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os seis filhos. Ogar e pôs ao Senhor da Seara que mande os seis filhos para a sua Seara. O que impede na realidade que haja um grande número de seis filhos são vários fatores, não vou me alongar no vídeo, mas a comodidade ou comodismo, o desejo de sair apenas se for muito bem remunerado. Hoje em dia, poucos são aqueles que não cobram nada para pregar, para ensinar. Poucos são aqueles que realmente querem sair do seu conforto, da sua cadeira e ensinar, empregar, investir, em partilhar do conhecimento. São muitos fatores que levam realmente alguém ou a toda a igreja a deligenciar. O índio de Mateus capítulo 28, você me compreende? Que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia. A seara é grande, os campos já estão branquejando para a ceifa, para a colheita, mas são poucos os obreiros sérios e obreiras sérias. Não cai no conto do vigário, vigário é a expressão antiga, não é? Não cai no conto do pastor, do falso pastor, do falso bispo, da falsíssima presbítera, da falsíssima presbítera. Essa corja toda que está aí ganhando rios de dinheiro às custas da boa fé das pessoas. Tenhamos cuidado. Leia a palavra, ouça a palavra, cante a palavra, olhe a palavra, julgue, exerça o seu direito de avaliar, de julgar. João 7, 24. Você pode julgar, você pode julgar segundo a reta justiça, conferindo palavra por palavra, texto com texto, e não sendo, na verdade, pego apenas por revelações míticas. que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. Apague o Senhor e até a próxima quarta-feira. Obrigado pela sua audiência e, se você puder, compartilhe este vídeo. Muito vai nos ajudar. Compartilhe. Em nome de Jesus. Você pode deixar seu recado aqui também, em nosso chat, na rádio, fazer sua pergunta, eu vou estar aqui mais meia hora, para responder perguntas aqui no chat. Entra no chat, faz a pergunta ou deixa o recado e nós teremos prazer em responder a você. Está bom assim? Maravilha! Valeu! Um abraço a todos vocês! Em nome de Jesus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Tchau, tchau! Ok.